No Vale do Jequitinhonha, um idoso de 75 anos, morador do povoado de Baixa Quente, em Araçuaí, ele foi preso. Segundo a Polícia Civil, o homem é suspeito de abusar sexualmente de uma mulher de 52 anos. A vítima é uma pessoa com deficiência e cunhada do investigado, o delegado Ciro Roldão, ele participou da ocorrência e vai contar o que apurou até aqui. Põe ele pra falar, Jarão. A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da delegacia de Araçuaí, ontem, na parte da manhã, dia 9 de maio de 2023, prendeu um homem de 75 anos, suspeito de ter cometido estupro de vulnerável contra sua cunhada de 52 anos de idade, que, além de ser surdo e muda, sofre por deficiência intelectual. De acordo com os depoimentos apostados no inquérito policial, o irmão da vítima ouviu gritos vindo da casa dela e, ao correr para socorrê-la, se deparou com ela semi-nuda e o autor saindo de fome e mexendo a boca. O triste dessa situação toda é que o autor, de 75 anos, é cunhado da vítima de 52 anos, que sofre de deficiência intelectual e é subnuda. Em relatos do inquérito, falam ainda que a vítima brinca de boneca até hoje. É um absurdo. Então, apelo para todos que sofrem abuso sexual para procurar a polícia.